Pessoal, estou visitando o senhor Gilberto, meu amigão aqui na Coimbra, a senhora dele está aqui, o filho dele está aqui, olha essa imagem, você que é devoto, quer fazer uma grutinha, quer fazer uma homenagem para a nossa senhora, ó, bancos tem tudo que é tipo, chamariz, pergolato, ó, você que quer fazer um orquidário, só ligar, o Gilberto vai aí ou você já pede, eu quero aquele pergolato que saiu no vídeo, ó, para o seu esposo, para você fazer um orquidário, ó, o Sete Anão, Água de São Pedro é uma cidade, jardim, isso aqui pode tomar chuva, ó, eu estou que nem bobo aqui, não sei nem o que eu mostro, ó, telefone 3433-368, olha só, isso aqui já está pintadinho, ó, vasos, cachepôs, mesa, banco, o cara, ó, é fantástico, ó, esse negócio aqui é para colocar peitoril, para colocar no chão, para fazer, ó, meu, você tem que vir até a Coimbra aqui, arte e cimento, na frente do cemitério da ressurreição, olha o que o senhor Escotão colocou lá na, na Praça de Água de São Pedro, para a gente jogar Daminar e Dama, olha a qualidade, olha um vaso desse aqui, 30 reais, senhor, fala que foi o Reginaldo Romanino que indicou, você vai ganhar mais 5%, pergolato, olha que lindo, fazer uma pintura de madeira nele, é só passar verniz, você dá um fundo, você dá um fundo bege de latex, pega o verniz, passa, você vai ver como é que fica isso aqui, divulgando o 20º encontro do carro antigo, picape, truque em água em seu peso, próximo final de semana, e passeando aqui pela Coimbra, rua Guilherme Heptner, 78 Jardim Caxambu, Heptner, olha a arte da Coimbra aí, você quer dar um stop, ó, 3433, 3168, há muitos anos, amigão meu, dono de uma Harley Davidson, enorme, Reginaldo Romanino e TV de Piracicaba, gostaram? Ligue e fala que fui eu que indiquei, obrigado, Reginaldo Romanino e TV de Piracicaba.